Tem entrado muita gente, né, Diogo, na coordenação provavelmente, Caetano, quem é que mais vai sair do governo pra ajudar na pré-campanha? Olha, primeiro, no nível nacional, o partido, os trabalhadores, o PSD, o PSB, o PCdoB, nacionalmente, entraram mais firme com a gente. Reconhecendo aqui na Bahia um nome com envergadura, com tamanho pra poder fazer valer. O próprio Lula, depois daquela vinda nossa aqui, o Lula já teve em três eventos comigo, além daquele do dia 30. O último 2 de julho, né? Caminhão no 2 de julho, um ato na Fonte Nova, nos falamos, a gente almoçou junto, tomamos café, conversamos bastante. E deu pra gente poder aproximar, durante a semana a gente vem falando com ele, com a coordenação. Então, no nível nacional, a presença do Lula tá melhor estabelecida, porque se alguém tinha dúvida, até a fala dele na Fonte Nova, mas ela teve lá um momento que ele, inclusive, me adjetivou como companheiro gerônimo. Aquilo é de uma envergadura, de uma tomada muito grande. Se alguém tem dúvida, ou se tem alguém querendo pegar carona, ou com medo de assumir o outro lado, serve pra gente poder separar o joio do trigo. Mas, internamente aqui na Bahia, o governador Rui Costa, no início, ele tinha uma missão ainda de, sentado na cadeira de governador, dar continuidade às ações, mas nas últimas 5, 6 finais de semana, ele praticamente foi em todos os eventos nossos de programa de governo, dar uma presença, dar uma força maior, o Wagner, o Otto Alencar, e nós, naturalmente, tivemos aí, nesse momento, a necessidade, a campanha foi encorpando, foi tamanho, estamos tomando forma, e a vinda de Caetano, tá na transição ainda, ele tá no governo ainda, mas vai ser exagerado pra vir coordenar conosco a campanha, e a vinda do Diogo pra coordenar a parte dos eventos, porque, nesse momento, nós vamos fazer, já nos preparar pra os comícios, as vindas de campanha. Tem especulação sobre Curvelo também, vai desembarcar na campanha?